A gente acabou de ver na matéria do Tiago que o CAP também está formando a equipe para disputar a Série B do Estadual e o Supervisor Danilo Félix falou que o treinador da Segundona ainda seria anunciado. É isso que a gente já tem essa informação para vocês. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Chico Costa da Rádio Assembleia. Oi Chico, prazer estar aqui com você. Prazer, nosso. Bom, quem é esse treinador? O Austin Luiz, um treinador que estava no futebol do Ceará, estava dirigindo a equipe do Iguatu, jogando a Série D do Campeonato Brasileiro e ontem foi anunciado como comandante para a segunda divisão do Campeonato Piauiense. Ele se apresenta na quinta-feira, já vai fazer um esboço, um trabalho para a montagem de toda a estrutura de comissão técnica, enfim. E vai dirigir. É um projeto audacioso esse do CAP. É um time que começou, como foi destacado aí na matéria, lá nas divisões inferiores. Já chegou, ganhou o Campeonato Sub-17. Está aí uma grande promessa para o Campeonato Sub-20. A meta é chegar na primeira divisão do Campeonato Piauiense. E entendemos que vai ser uma nova força do futebol profissional do Estado do Piauí, o Clube Atlético Piauiense. O CAP tem toda uma estrutura. O treinador, o Austin Luiz, ele já teve uma passagem no futebol do Piauí, dirigiu a Sociedade Esportiva de Picos. Lá no futebol cearense, ele tem um histórico de quatro títulos de acesso e estava comandando a representação do Iguatu. Deixou o clube e uma outra informação que o Flávio Araújo, que recentemente foi desligado da equipe do Alts, assumiu hoje o comando lá do Iguatu. Então, vamos desejar boa sorte para o projeto do CAP e para o trabalho que o Austin Luiz vai realizar à frente desse novo time do futebol profissional do Estado do Piauí. Quanto você acha que a chegada do Austin Luiz pode agregar no CAP? Muito, porque ele traz a experiência de ser um treinador vitorioso. Ele não conseguiu ainda, na primeira divisão do futebol cearense, ganhar títulos, mas ganhou nas divisões de acesso, que sempre é mais complicado você ganhar um título numa competição de acesso. Então, ele chega com toda essa experiência. Ele tem o suporte do Nildo Araújo, que faz hoje, nas categorias de base, um trabalho importante. É o atual campeão sub-20 do Estado do Piauí, ganhou o ano passado com o Tiradentes. Tem o Danilo Félix, que é muito organizado hoje nessa questão de coordenar base. Então, eu acho que a chegada dele com esse aprendizado que já tem o Nildo pelos cursos que conseguiu fazer fora do Estado do Piauí, a campanha que fez na Copa São Paulo recentemente, eu acho que o agregado vai ser bacana. E vai ser muito importante o somatório para o sucesso do Clube Atlético Piauí. O que a gente pode esperar do sub-20? Está pertinho ali de começar? Uma competição muito atrativa. Você observa hoje que praticamente todas as equipes que conseguiram já se inscrever para disputar o campeonato, que estão confirmadas, já tem treinador. Está todo mundo trabalhando. O Flamengo, dia 4, vai fazer um trabalho de peneira. O Tasso com o Eduardo já estão buscando estruturar o Flamengo. É um time que sempre revelou. O Flamengo é aquele time de uma história bonita. Lá no início com o Pato Preto, depois com o seu Raimundo, enfim, estava aí adormecido. Então, chega agora com essa força o Tasso, o Eduardo, dois bons jogadores que foram revelados no próprio Flamengo para dar uma estrutura. O próprio Piauí trouxe o Wallace Lemos, que está dando base ali também, aquela estrutura, um treinador experiente no futebol profissional. Então, eu entendo que vai ser uma competição realmente muito forte. O próprio River, com o Marcão também, que já jogou o sub-17, que está trabalhando também, que mantém a intensidade do trabalho. Então, eu acredito numa segunda, ou melhor, numa competição sub-20 de muito equilíbrio. E hoje você vai falar sobre o sub-20 na Rádio Assembleia, né? Na Rádio Assembleia. Mais tarde, na Assembleia Esportiva, 20 horas, o convite está feito para que você sintonize lá, 98,3, para que a gente possa estar realmente com a sua participação, Camila. Estreia. Estreia, estreia, né? Destacando o melhor do esporte do estado do Piauí. Muito obrigada pela sua participação. Até lá na rádio. Até na rádio mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.